Meu nome é Diego, sejam todos bem-vindos ao canal Diegames. Hoje eu vou estar jogando com vocês o jogo Super Mario World, original, tá? Só que ele é legendado em português. Eu vou estar fechando ele 100% e ensinando alguns segredos ou glitchs, como preferir, tá bom? E sem mais delongas, bora para o jogo Kintou com o Diegames. Diegames Bem-vindo à Terra dos Dinossauros. Descobrimos que a princesa Todistole foi sequestrada novamente. Parece que foi coisa do Bowser. Bruno, bem-vindo, querido. Seja bem-vindo. Galera que tá chegando, bem-vindos, bem-vindos. Dedinho no like. Boa Marcos, tudo bem querido. E você? Como estás? Boa no lake? Kintou, Kintou com o Diegames. Boa tarde, Costiello. Tá se recuperando da dengue? Complicado, né, mano? Tô junto, Costie. Tamo junto. Tito! Tito! Obrigado por seguir. Primeiro seguidor do dia. Obrigado, Tito. Deus abençoe. GGzão! Galera que tá chegando, bem-vindos! Retro Games é com o Diegames. Espera aqui. Prontito. Ei, Bruno! De Buenas! Olha ele aí. E aí, Lilithia! GGzão, Lucas! GG é good game! Entendeu? GG é good game, querido. Meu querido. GG é good game. Good game, bom jogo. Boa jogada, entendeu? Tamo junto, Lucas. Sabia que o nome do meu filho é Lucas? Sabia, Lucas, que o nome do meu filho é Lucas? User 47. O segundo seguidorzão de hoje. Muito obrigado. Sala do botão. O poder do botão que você acionou irá transformar os quadrados vazios amarelos em quadrados cheios. E o seu progresso poderá ser chalvo. Juninho, Josemar. Oi? Parece, parece que eu faço academia? Você nem tá me vendo, mano. Eu tô de blusa. Tem como você saber se eu faço academia? Eu posso ter 200 quilos, você nem sabe. Faço sim, Juninho. Faço sim. Galera que tá chegando. Beleza. Quem tô com o G Games? Não pare de dar o likeinho pra chegar pra mais pessoas a live, tá? Sempre eu faço essas coisas. Olha. Meu Deus. Meu Deus. O Dolly. Eba. Obrigado por me resgatar. Meu nome é Yoshi. Estava indo salvar os meus amigos quando o Bowser me achou e me colocou nesse ovo. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, Yoshi. Meu amigão. My best. Yoshi. My best friend. Yoshi. É o Dolly. Meu amiguinho. Gegesicho. Todos os dias às 15 horas, Juninho, eu faço live. Irã Victor. Obrigado por seguir, querido. Deus abençoe, tá bom? Obrigado, Irã. Bora, por cima. Por cima. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe. Hoje é dia 11 do 4. São 15 e 6 da tarde. Live ao vivo. Quem não tem amanhã, não entra não. Boa tarde, já aqui. Tudo bem, querida? Como você está? Como estás? De buenas no lake. Vou pegar essa morredita aqui. Morredita. Morredita. Esse é o Super Mario World original em português. Português de Portugal, ora pois, Manoel. Você jogou o Mario em português de Portugal, ora pois. Miuquinha. E aí, Miuquinha. De buenas. Melhor agora que você chegou, Miuquitia. Com esse nome e com a pimentinha lindinho. Andréia, obrigado por compartilhar a live. Dito. Olá, Dito. Buenas. Saludo desde Brasil, Dito. Buenas tardes. Melhor agora, melhor agora. Miuquitia. Rafa. Gegezão. Carolinha. E aí, Carolicha. De buenas. Como você está? Como estás, Carolicha? De buenas. O cara entrou, falei que na língua dele ele está impressionado. Está impressionado. A gente arranha um poquito, né? A gente arranha. Aranha, arranha, arranha. Arranha, arranha, arranha. Vidas e vidas. Nunca mais parou de pegar vidas. Pedro, obrigado pela rosinha. E aí, Crisman. Quanto tempo, Crisman? Tudo bem, queridão? De buenas no Lake. Buenas tardes. Buenas tardes, Dito. Como estás? Pedro, Arthur, Pádua. Tamo junto, Dito. My friend. Mário é, Mário. Tem melhor. Não tem melhor. Melhor. Nem o Cristiano Ronaldo é melhor. Galera, se bater aqui na tartaruguita. Primeiro segredito. Vai batendo nas tartaruguitas. Entendeu? Aquela ali não tem como bater. Mas todas batíveis, você bate nelas, galera. Aqui, ó. Iu. Tá vendo? Aqui vai ter que esperar ela de novo. Não adianta. Esperar, ó. Tá vendo que vai mudando o som da batida? Ó, ó. Viu? Vai começar a ganhar vida, já, já. Vai começar a ganhar vidas. Iu. Tá vendo, ó? O que tu espera ele vir? Venha, Dolly. Venha. Iu. Já começou a ganhar vida. Tá vendo? Já começou a... Vidar. Já começou a vidar, ó. Uma vida. Duas viditas. Três viditas. Quatro viditas. Só vidatas. Cinco viditas. Seis viditas. Sete viditas. Dudu, obrigado por seguir o quinto seguidor de hoje. Obrigado, Duduzit. Olha, 29 vidas. No primeiro mundo, cê é louco. Só o G Games. E não fiquei passando a mesma fase, não, hein? Obrigado, Pedro, pelas nove rositas. Dito. Obrigado por seguir. O sexto seguidor. Ditão. THzinho. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Galera que tá chegando, sejam todos bem-vindos. Super Mario World 100%, galera. 100%. Retro Games é com o G Games. Retro Games é com o G Games. Gil Carlos. O sétimo seguidor. Logo em seguida, Jéssica Guimarães 768. Obrigado por seguir, Jéssica. Dito. Obrigado por compartilhar a live. Um abraço para a vitória, Pedro Arthur Padua. Um abraço para a vitória. Mário derrotou o temido Iggy Copa no primeiro castelo e resgatou o amigo do Yoshi, que estava preso em um ovo. Juntos, eles viajarão para a planície do Laele. Planície do Laele, galera. Não vou falar planície da rosca. Laele. Lael. Gustavo, Felipe e Rafael. Obrigado por seguir. Clisman, obrigado pela doação de 5 reais. Obrigado, Clisman. Deus abençoe, querido. Aqui, galera, é assim. Deixa o Dolly aqui. Cuidado com o fogo. Pega a penitia. Aí, se você quiser outra penitia, não mata a tartaruga. Deixa ela embora. Volta aqui, ó. Outra penitia. Tá vendo? Que delícia. Agora pode... Fazer o que você quiser com a tarta. Aqui o Dolly, ó. Maior voador, ó. Lá em cima tem coisas. Coisas. Achei que tinha coisas, não tinha. Vou ensinar no segredito agora. Agora. Agura. Um salve para Vitória. Achei que Vitória era a cidade, mas é o que? Sua namorada? Ela, Pedro? Vitoritia. Galera, é assim, ó. Até esqueci de falar, ó. Vou ensinar na próxima aqui que eu bati no negócio sem querer. Ó. É assim, ó. A distância de um quadrado, ó. Você gira com o Mario. Tem que estar com a pena, tá? Aqui, ó. Essa aqui você pode bater de qualquer jeito. Vai ser 100% todas as vidas, galera. Todas as viditas, ó. Aqui, ó. Aqui você pode bater do jeito que você quiser. Ah, errei. Tá vendo? Acontece. Acontece na vida. Acontece na TNT. Ó, galera. Pum. Pum. Tá vendo? GGGZicho. GGGZicho. Tá vendo? Ali eu não vou entrar que eu vou perder o Yoshi. Não quero perder o Yoshi. Ali é pra voar, só. Não quero perder o Dolly. Vou ganhar uma vidita. Ah! Aqui dá pra... Aqui tem um negócio lá em cima, ó. Já pega. Aqui, ó. Tá vendo? Pegou aqui, já desce. Já pega o outro. Já perde o Yoshi igual eu. Perde a pena. Não se... Não se preocupa. Não se preocupa. O Yoshi tá lá. A pena tá aqui. Tá vendo? Não se preocupa. Não priemos cânico. Tá vendo? Se você quiser pegar a peninha ali embaixo, você pega. Eu não vou pegar porque eu não quero. Aí deu GGGZicho. Um 100%. Aqui tu bate aqui se tu quiser. Deveria ter pulado. Não pulei. Agora eu pulo. Trintou! Trintou! É. Gol de Egg. Gol de Egg. GG Milquinha. GG Carolitia. Galera que tá chegando. Bem-vindos. Esse é o Super Mario World em português de Portugal. Ora, pois, mano. Eu. Eu moro em português de Portugal. William Dobies. Um beijo para a vitória. Um beijo para a vitória. O Arthur. Pedro Arthur Pado aqui mandou. É. A chave é depois. A chave é depois. Depois que liberar aqui, ó. Tem que liberar aqui pra pegar. Dá pra pegar sem liberar aqui, entendeu? Mas tem que liberar aqui. Tem gente que não sabe fazer voando. Então eu tenho que fazer do jeito normalzinho, entendeu? Olha o Coco. Olha o Coco. Vou pegar já, já. NTE. Jucatirico. Dá aquela seguida marota quem não me segue, galera. Bora, bora. Tô quase batendo o 7K. Falta menos de 80 seguidores. Obrigado, NTE. Jucatirico. Por seguir. Obrigado, irmão. Deus te abençoe, tá bom? É a fase da... É a fase da Camilinha. É a fase que empurra. A Camilinha fala que é a fase que empurra. Lá é ela. Lá é ela. Você jogou esse jogo na época do lançamento, nos anos 90? Gabriel, se eu te falar que não. Vou te explicar por que não, Gabriel. Muita gente tem essa dúvida. Eu comecei a jogar depois que eu se tornei streamer, mano. Eu não jogava esse... Como que é que eu vou te falar? Nossa, eu vou perder o negócio. Passe. Eu não jogava esse Mario específico. Eu jogava... Não. Não joguei esse quando lançou. Mas eu jogava outros Marios, entendeu? Porque eu vou te explicar o que acontecia. Esse Mario... Quando ele lançou, ele vinha com videogame. Então ninguém quer jogar o jogo que vem com videogame. É um jogo desvalorizado, porque todo mundo tem. Então você queria jogar um Donkey Kong. Você queria jogar um Top Gear. Você queria jogar um Battletoads. É tanto jogo pra você jogar. Você queria jogar um futebol. Entendeu? Existiam muitos jogos pra você jogar. Então acabava que o Mario era esquecido, entendeu? O Mario foi ter... Foi ter visibilidade. Foi ter reconhecimento pouco tempo atrás. Entendeu? Eu nunca consegui parar de fase que ela precisa nadar. Os peixinhos me pegavam. Eu morri afogado. Então, Carice. Você tem que ir com o foguete. Piu, piu, piu. Vou te mostrar. Tá bom? Olha lá. Eu venho aqui, galera. Eu faço aqui. Aí pra mim não ir aqui de novo. Pra não ficar chato. Vocês acabaram de ver essa fase. Eu vou nessa. Entendeu? Tudo uma estratégia. Mario Kart. Muito bem. Rafael Rodrigues. Obrigado por seguir, irmão. Volta acompanhar aqui, galera. Pra ver quanto falta pra chegar o 7K. 7Kzit. Será que eu vou bater meu 7Kzão hoje? Fica muito feliz. Agora é só passar, galera. Agora é... Na velocidade 5 do Crel. Passa a fase. Vou fazer aqui de novo o negócio das vidas pra vocês verem. Mega Man também. Muito bom, muito bom. Ó. É que o Yoshi acaba atrapalhando que tu tem que pular dele, entendeu? Só que eu não quero soltar ele, ó. Se tu ir sem o Yoshi, tu vai rapidinho. O Yoshi, ele acaba... Tá vendo? A terceira pode bater de qualquer jeito, galera. A primeira e a segunda tem a distância, né? De um aqui, ó. Depois que você acertou os dois aqui, o terceiro é 100%, entendeu? Ó. Legal que junta muitas vidas, galera. É muito bom, entendeu? Porque tem muita gente que tem dificuldade com vida, dá game over no jogo. Eu sei porque acontecia comigo. Eu, quando eu comecei a jogar esse Mario, eu não sabia nem onde eram os quadradinhos. E eu fiz tudo ao vivo. Eu tenho os vídeos, inclusive, gravados no meu canal. Tudo eu aprendendo. Entendeu? Isso que é bom de fazer live, entendeu? Fica tudo gravado lá. Tipo, a prova tá lá. Se você não tivesse com o Yoshi ali, ia ganhar o Yoshi. Aqui tem que matar essa tartaruga aqui, ó. Pra você conseguir fazer isso, ó. Tá vendo? Mas tem um negócio aqui que eu gosto de fazer, ó. Que eu não perco. Eu não posso ficar sem fazer isso, galera. Ó. Satisfatório, né? Quem gosta de fazer isso também. É doido. Mas quando pega várias penificações... Tchum, 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 tchum. Priscila! Luciana! Obrigado por seguir, Priscila! Décima terceira seguidora! Décima terceira seguidorzinha. Agora vamos. Pode ser a da água ou pode ser lá. Vamos lá, depois a gente vai na da água, tá bom? Hum. Grito de guerra em inglês. Wes, obrigado por seguir. Deus abençoe. Ó a Bruninha aí. E aí, Brunitia? Como estás? Como estás? Ô, Baile, você é mó engraçadão, hein, mano? Você é mó engraçadão, hein? Giovanna Fontes! Giovanna Fontes, obrigado por seguir. Hum. Melhor agora, Bruninha, que você chegou. Como você está, meu amor? De buenas? Fábio! Veio? Ê, Fábio! Fábio! Jefferson! Décimo sexto seguidor. Leandrão! Décimo sétimo seguidor. Muito obrigado, galera, por seguir. É muito importante para apoiar o meu trabalho. Na casa dos quarentas e jogando Mario e está falando de mim. O que tem a ver? Jogar Mario com ser infantil, mano. Me responda, me responda. Nada a ver, cara. Sua mamãezinha devia ter te ensinado. Quando a gente não sabe, não vai falar besteira, fique calado. Ah, pensei que estava falando de mim. Eu tenho 41, mano. Eu jogo Mario. Eu acho que jogar Mario não faz você ser infantil. Faz você ser uma pessoa feliz. Obrigado, Marcos, por compartilhar a live. Pelo túnel eu já fui, NT. Eu já fui. Eu peguei a chave. Ailson Bastos. Obrigado por seguir. O vigésimo seguidor de hoje. Tamo junto. Tem 40? Tem 40, Christy. Você gosta de Mario? Você se acha? Você se acha? Mario é vida, galera. Quem não gosta de jogar Mario não é confiável. Maria Laura, obrigado por seguir. Ah, tá. Não, eu estou fazendo 100%, NT. Eu estou pegando os Yoshi Coins. Não é, Christy? Eu também. A idade é só um número. A idade é só um número. NT, obrigado pelo... Olha o que eu falei aqui, galera. É que assim, a gente quer passar sem matar os... Sem pegar os bichinhos, entendeu? Isso acaba... Esse aqui não. Esse aqui ele fica parado. Não tem necessidade, entendeu? Mas os que... Esses aqui, ó. Tu tem que pegar ele, mano. Senão ele vai te zoar. Entendeu? Vem aqui, ó. Pega ele dormindo, ó. Fiu. Já era. Entendeu? Os que só se move... E aí, Ruuu! Segredito novamente, galera. Vou ensinar 99 vidas. 99 lives. 99 lives, galera. Pega essa tataruga. Tanto pode ser pegando o pezítio aqui ou com o Yoshi, igual eu fiz, tá bom? O segredo é você trazer esse casco, ó. Tá bom? Vamos trazer o casco. O casquinho, você faz aqui, ó. Ah! Não acredito que eu fiz isso. Deixa eu pegar de novo. Tem que jogar ele aqui, galera, ó. Tá vendo? Aí ele vai ficar lá embaixo, ó. Ó. Deixa eu matar esse bicho aqui pra não ficar me pentelhando. Ó. Mata esse aqui que tá vindo, que vai encher o saco, galera. Ó. Aí você põe pro lado, igual tá mostrando aí no controle, ó. Que eu errei. Deixa eu pegar minha peninha. Aqui, ó. Meu Deus, mano. Deixa eu pegar ele pra mim não morrer. É bugado esse negócio. Ah! Que mentira, mano. Vocês viram? Quase morri. Vamos ver se ele vai bugar de novo. Não era pra... Ó. Aí tu põe pro lado, ó. E fica batendo, ó. Tá vendo? Aí vai chegar uma hora que vai começar a ganhar vida, ó. Nunca aconteceu aquilo comigo, galera. Duas vezes ainda, seguida. Ó. Aí vai ficar aqui até 99, tá vendo? Ó. Aí você fica, ó. Aqui tem 57, eu não vou ficar aqui pegando vida, entendeu? Aí vamos lá. Agora, eu não vou se ligar na Yoshikoin, porque agora eu vou fazer a saída secreta, entendeu? Fazer a saída secreta. Tiziane, é o jogo... Taziane, eu tenho ele no meu PC. Se você quiser, você entra no grupinho. Aí eu te mando. Tá bom, querida? Se você entrar no grupo, tem aí no meu perfil. Eu te mando o jogo. É o Mario em português. Legendado em português, tá bom? Rodrigo, vigésimo terceiro seguidor. Deus abençoe. Tá vendo? Eu liberei. Agora, vamos fazer o 100% dela, tá? Jogo todos os tipos de jogos, Leandro. Mario, Sonic, Donkey Kong, Crash, Aladdin, Hércules, Tarzan, Peter Pan, Pinocchio, Top Gear, F-Zero, Resident Evil, Dino Creed. Eu jogo de tudo, mano. É que assim, o nicho, nicho, nicho. Nicho é o quê? Nicho é o seu jogo principal. Meu jogo principal é Mario, entendeu? Eu jogo Mario e hacks de Mario. Mas eu jogo de tudo. Luana, eu faço live todos os dias às 15 horas. Lu? PP, TNT, obrigado por seguir. Vigésimo quinto seguidor. Tamo junto, querido. Bora seguir, galera. Falta menos de 70 seguidores para eu bater 7 casão. Vou ficar muito feliz. Christian Pereira, obrigado por seguir. Tá vendo? Três moedinhas, quatro moedinhas. Gled, obrigado por seguir. Já joguei, Luana, mas não sei jogar, não. Quem joga bastante Minecraft é meu filho. Mini, mine, enfim. Cada um... Oxe, tu é doido, é? Tu viu? Batou no peito o negócio? Eu não vou usar esse P, mas eu vou levar ele só para me nadar mais rápido. Ó, porque quando você pega 5 Yoshi, Coim, os próximos que você pegar, o que acontece? Eles... Dão vidas, entendeu? Tipo, essas moedas, elas... Tipo, você... É como se fosse um 100%, entendeu? Não conta nada, mas é um 100% por você mesmo. Falta 54 seguidores. Leandro Garcia faz academia. Mano, vocês ficam falando que eu faço academia, vocês nem estão me vendo. Eu estou de blusa. Vocês não estão me vendo. Vocês não estão vendo nem meu braço. Por que vocês ficam falando que eu faço academia, cara? Eu faço academia. Parece? Olha, não dá nem para ver, mano. Vocês não estão vendo nada. Vou até cobrir mais aqui, ó. Pronto. Agora dá para ver menos ainda. Vanessa! Obrigado! Vanessa Alves! Obrigado por seguir. Você viu minha fotinha? Olha lá, Leandro. Você viu minha fotinha? É para as pessoas me conhecerem um pouquinho mais. Aí eu postei a foto da academia. Você viu o bodybuilder? Você não gosta de fazer academia? Quanto você cobra para fazer academia? Ai, meu Deus do céu. Eu faço, mano. Eu faço sim. Eu faço academia todos os dias. Obrigado, querida. Por seguir. Deus te abençoe. Faço sim. Eu coloquei para as pessoas conhecerem mais o meu dia a dia, entendeu? Tem umas fases que eu demorei uma eternidade para passar. Você passa em um minuto. GGzão! Vral! Esse é o Super Mario World 100% Não tem a penitia. Don't have the penitia! Só que eu vou ter que voltar lá, né? Para pegar a peninha. Porque senão eu não vou fazer a outra fase. Quer voando? A outra passagem, chequeta. A outra passagem. A outra passagem. Tá. Três ataques que aparece um prêmio. É, tá certo. SMG. Primeiro... Primeiro... A obrigação. Depois a diversão. Pronice do Laerle 3. Vou pegar uma penitia aqui. Lio! Aff, não era para ter feito isso. Deixa eu pegar outra lá na frente. Só uma, eu acho que... Tá aqui do lado já. Tudo, tudo. Agora vamos lá. É que tem que ir voando aqui, ó. Para pegar o... Para liberar o bônus lá em cima. Não que eu use ele. Só para liberar a fase, entendeu? Ó lá. Você vai, voa. E sobe. Só que tem que ver se não tem os fantasminha ali, né? Então você vai de Vasco. Aí aqui tu vai, ó. Voe, Tommy. Voe! Aqui é vidas, ó. Vidas. 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 Galera que tá chegando, bem-vindos. Esse é o Super Mario World em português. Vou fechar 100% ao vivo, galera. Fique comigo. Deixe o seu like para aumentar o engajamento da live. SMG oficial. Vou mostrar para vocês o que tem aqui. Aqui, galera, ó. É bom para quem tem dificuldade, que não quer passar a fase pequena, ó. Aqui tem dois foguichos. Que você pega e usa o foguicho. Aqui tem o Dolly, meu amiguinho. Aqui tem o negócio escrito. Traduzido por Killer School. Visite o fórum unificado de Ronhack de tradução. Tá vendo? É o que traduziu. Aí aqui tem duas penichas. Você pega as penichas. Quanto tempo você leva em média para fechar 100% sem parar? E aí, Jonatas de Buenas? Jonatas, eu acho que eu demoro uma hora. Uma hora para fechar ele normal. Uma hora eu demoro ele para fechar ele normal. Para fechar 100%, acho que duas horas. Entendeu? É que assim, quando você vai conversando, acaba perdendo um pouco de tempo, né? Você sai correndo, mas eu nunca... Faz tempo que eu joguei, tipo... Jogava bem mal quando eu fiz isso. Jogar sem estar gravando, entendeu? Apesar que eu gosto muito, muito, muito de jogar conversando, mano. Acho que eu não tenho nem vontade de fazer um vídeo, tipo, para... Para, tipo, ter um recorde, sabe? Prefiro, acho que, ter esse recorde mesmo desse jeito. Fazendo live. Eu não gosto não de fazer vídeo. Eu me sinto muito sozinho. Eu gosto da presença, entendeu? Da galera. Eu gosto. Gosto de interagir. Mas eu acho que conseguiria em uns 45 minutos, 50, mano. Isso eu falo fechando, passando todos os castelos sem pular nenhuma fase, entendeu? Nunca fechou, Eric? Nem você, Flávio? É. Eu também, quando eu comecei, eu não sabia nem jogar, mano. Ai, errei. Olha, é assim, galera. Tu gira aqui, ó. Agora é bom que eu vou sem o Yoshi. Vai mais rápido. Para vocês verem como é rápido, ó. Gira aqui na distância de um quadradinho. Na distância de um quadradinho. Pega. Na distância de um quadradinho. Na distância de um quadradinho. Pega. Tá vendo? Rapidinho, ó. Na distância de um quadradinho. Na distância de um quadradinho. Pega. Tá vendo? É legal para quem não tem... André SM. Obrigado por seguir, querido. Seguidor número 35. GG 40. Exatos 48 seguidores para Guilherme Pires, Samir Eje, Haji e Futebol. Diego Melchara e DDD. Obrigado por seguir. Tamiris. Obrigado por... Oxi. Fui de novo na mesma fase? Não, né? Ah, tá certo. Double kill. Vocês viram? Quem não tem amanhã, don't enter. Murilo e Mendy. Obrigado por seguir, Mendinha. Salve, Murilão. Bem-vindo à família de E-Games. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Abre a fase do gelo. Vou abrir, vou abrir, meu irmão. Vou fazer 100%. Vou fazer 100%ão. Tamo junto, tamo junto, SMG. 96... 96 fases, 96 saídas, Rafael. O jogo tem 96 jeitos de você passar as fases. 96 jeitos. Bora, bora ver quantas vidas o DGames consegue? Vamos ver, vamos ver. Contem comigo. Contem, contem. Uma. Duas. Três. Três viditas. E ali é a Luíte. Pra quem não sabia, agora sabe. Bruno Mendes. Obrigado por seguir. Seguidor número 44. GGzão. Trintão. Que eu consegui o 100 certinho lá em cima. Matheus Chimenez. Matheus Chimenez. Obrigado por seguir. 45º seguidor. Lucas Lima. Salve, chara do meu filho. Bem-vindo. Quem não tem a manha, don't enter. Vrau. RetroGames é com o DGames. Como você faz pro Yoshi soltar o casco e pegar novamente? Tamires. Você põe pra baixo e aperta de soltar o casco. No caso de corrida, né? Você solta e aperta de novo. Entendeu? Lá na frente eu vou fazer pra você na próxima fase, tá bom? Nessa não dá porque o Yoshi não vai. Yoshi, don't enter. Ah, não acredito que eu errei. Não acredito nisso que eu errei. Eu errei. Salve, salve, irmão. Buenas tardes. Boa tarde, galera que tá chegando. Bem-vindos, bem-vindos. Bem-vindos. Bem rápido, né, galera? Depois que pega as moral, galera, ó. É bem rápido. O terceiro, nem precisa se preocupar. Ele é 100%, galera. Quando você acerta o primeiro e o segundo, o terceiro é 100%. Entendeu? Só que você tem que bater desse jeito. Darlison Alex. Obrigado por seguir. Quadragésimo sétimo seguidorzão. Galera que tá assistindo e não me segue ainda, me siga, galera. Que ajuda muito o crescimento do canal, tá bom? Muito importante o apoio de vocês. Errei. Errei. Fabiano Quintanilha. Obrigado por seguir, Fabiano. Deus abençoe. Felipe Alexandre. Obrigado por seguir, queridão. Deus abençoe. Aqui tem uma vida, pra quem não sabe, eu vou mostrar. Vou mostrar. Aqui, ó. Tá vendo? Lá em cima tem uma vida. Aqui eu não vou lá, porque... Agora eu tô... Aqui, ó. Tem uma vida ali, onde tem aquela... Tá vendo? E aqui também tem uma vida. Viu? Tem que andar ali. Você passa, tem a vida. Buenas tardes, Maurição. Como tá? Como estás? De buenas no lake. Só vamos. Só vamos. A tataruga verde. Tataruga verde. Tataruga, né? Tataruga, né? Voando. GGzão! Wendel! No meu perfil tem um link lá, mano. Só você baixar e jogar. Antônio Almeida. Obrigado por seguir. O quinquagésimo seguidor de hoje. 50 barra 100. Bora ajudar na metinha de seguidores, galera. Lembrando que falta 35 seguidores para bater 7k. GG Marição. GG Milquinha. Alessandro Ferreira. Meu irmão de sobrenome. Meu nome é Diego Ferreira, Alessandro. Soline. Solinear. Thiago. Obrigado por seguir. Gustavo Henrique. Obrigado por seguir. Wendel. Letícia e Filhos. Obrigado por seguir. Morton Copa Junior do segundo castelo. Já era. O próximo cenário será a caverna de baunilha. Quais armadilhas esperam o Mario nesse novo mundo? E o que será da princesa Todestol? Rony Santana. Obrigado por seguir. Quinquagésimo quarto seguidor. Tamo junto, João. Deus abençoe. Só vamos? Só vamos. Vou mostrar o negócio do casquite, o que perguntaram. Esse casco não, que ele engole, né? Esse casco é casco mole. Então ele engole. Aqui, ó. Só você colocar pra baixo, ó. Ó. Coloca pra baixo e solta o botão, ó. Ó. Tá vendo? Aí pega de novo. Eu faço isso. Eu faço isso pra quê? Pra mim ganhar tempo. Entendeu? Eu faço aquilo lá só pra mim ganhar tempo. E aqui tem uma peninha, ó. Pra quem não sabia, ó. Eu descobri esse tempo atrás, ó. Ó lá. Tem uma peninha, tá vendo? Legal, né? Sabia não. Aqui tem uma vida que eu já peguei. Ali em cima é a chave, mas eu vou depois. Renê, Kevin e Márcio. Obrigado por seguir. Aqui, galera. Assim, ó. Tu pula longe, ó. Pra dar tempo de você pegar lá na frente. Ó. Niaão. Viu? Tamo junto, Tamirichas. Tamo junto. Caio! Obrigado por seguir, Caião. Deus abençoe. Esse é o Super Mario World em português, tá, galera? Não é uma hack. É o jogo normal. É o jogo normalzinho. Tá fechando ele 100% em português. E vou tá ensinando a... Ali eu não vou pegar. Porque eu tenho que ser pequeno. GGZITBALL GGZITBALL GG... Vou pegar. Hum. GGZÃO! Galera que tá chegando, bem-vindo aos lives todos os dias, às 15 horas. GGZÃO! Deixe o seu like para aumentar o engajamento da live, galera. É, então. Mas eu preciso ensinar do jeito mais fácil, NT. Pras pessoas aprenderem, entendeu? Às vezes eu sei de um jeito mais difícil. Só que eu não posso fazer o jeito mais difícil. Obrigado, Dudu. Às vezes eu sei fazer umas coisas do jeito mais difícil. Só que eu não faço. Porque a intenção é... Muita gente assiste pra aprender a jogar. Que gosta de jogar, entendeu? Então eu não posso burlar. E a pessoa fala... Pô, ele fez desse jeito. Eu não sei fazer, entendeu? Tem que fazer do jeito certo. Aqui tem uma vida. Aqui tem uma peninha, ó. Pra quem gosta. Aqui eu vou fazer primeiro pela chave, tá? Fazer primeiro pela chave. Depois eu vou fazer... 100%. Pouca gente sabe fazer 100% essa fase. Tá meio chatinha. Aqui você pode soltar a chave e rodar. Ou então você passa por dentro, né? Ó, tá vendo? Só que você pode soltar a chave e matar os bichos girando e depois entrar. Libera o memelho. A pedra memelha. Aqui é assim, galera, ó. Tu pula. Aí tu vai por cima. A tartaruga ali vai batendo e vai... Piu, 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 ó. Aí pra você ganhar mais uma vida, você fica aqui, ó. Vem... Tá vendo? Era pra ter ganhado vida. Enfim. Era pra ter ganhado vida, né? Ganhou girando, mas era pra ganhar batendo. É. Tem que começar pelo básico. A sala do botão. O poder do botão que você acionou irá transformar os quadradinhos vazios vermelhos em quadradinhos cheios. E o seu progresso poderá ser salvo. Agora uma das fases que eu mais gosto, galera. É uma das que eu mais gosto. É muito legal fazer 100%. Porque o negócio é doido pra fazer 100%. Fora aqui de final. Bruno Trader! Obrigado por seguir! Fora aqui de finaleira, galera. Tem um bagulho bem legal. Tipo... O... A estrelinha, né? Eu gosto muito da estrelinha. Essa fase lá tem muitas coisas atrativas. Primeiro é o GGzão. 100%, que é muito difícil. Não é qualquer um que faz. Porque tem que fazer do jeito que eu faço. Quer ver, ó? Uma morredita. Tem a vidita. Tem a peninha. Vou pegar. Vou usar duas penas. É, não era pra ter ficado... Tá errado, mas... Tá errado, mas tá certo. Tá vendo? Duas morreditas. Duas morreditas. Duas morreditas. Aqui você pega... Três morreditas. Não pega a chave. Vai te assaltar, te atrapalhar. Aqui tu corre de novo. Tá vendo? Tá vendo? Ó lá, buguei. Bora. Bora. Agora, galera. Agora é a parte legalzita do jogo. Olha isso, galera. Da hora, né? Daoricha! Eu amo essa fase. Boa tarde, Antoniel. Tudo bem. Antoniel não. Sempre eu falo errado, Antoniel. E tem o nome. Boa tarde, Antoniel. Como você tá, querida? Tamo junto, tamo junto. Top, 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 Bruno. Obrigado novamente por seguir, querido. Galera que tá chegando. Bem-vindos, bem-vindos. Esse é o Super Mario World em português de Portugal, Manuel. Ora, pois, Manuel. Esse é o Mano em português de Portugal, Palomitia. Obrigado pelo fã, Hirte. Tamo junto, Palomitia. Tamo juntão. Aqui é só voar pra cima, galera. Não tem... Não tem segredito. Só voar. Só voar. Tu desce já por aqui, ó. Tu desce aqui, desce girando, ó. E já desce pra cá, ó. Viu? Aí você fica aqui esperando. Você pode correr ali e voar. É que eu prefiro esperar. Pega umas moedinhas, tô precisando. Enquanto tá... Vambora. Obrigado, Bruninha! Pela flor de... Let's go! Pela flor de fênix. Evandro Silva, obrigado por se inscrever. Mas é mesmo. Por isso que eu não fico pegando... Quando eu tô ensinando os negócios, eu não pego muita vida, entendeu? Porque eu já termino o jogo com umas 500 vidas, mano. Vai, GGzão das vidas. Aqui é a porta. Tamo junto, Antonielli. Tamo junto, queridona. Deus abençoe. Muito obrigado pela presença. Obrigado pela presença. Obrigado, Gabriel. Obrigado, meu neto. Obrigado, netão. Tamo junto. Obrigado, Palominha, pelo anime-se. Gabriel. Obrigado por seguir. Galera, me falem de onde vocês são. Eu tenho 41 anos. 41 anos. Sou de São Paulo, Guarujá. Me falem de onde vocês são. Gabriel Braga. Obrigado por seguir. A Antonielli é de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Brandon Gomes. Obrigado por seguir. Igor. Obrigado por seguir. Ó, o NT é de Praia Grande. Pertinho, NT. Pertito. Pertito. Gabriel Braga é de perto também. São Paulo. A Vera é de Lisboa. Bordiléia é de Blumenau, Santa Catarina. O Igor é de Arapongas, Paraná. Meu filho também é do Paraná, ô Igor. Meu filho faz faculdade aí em Cornélio Procópio. A Soline é de Tefé. Amazonas? É isso? Boa tarde, Luanzão. Como está, querido? Como você está, Luanzão? Mata defunto. Obrigado por seguir. O Herbert é de Urucara, Amazonas. O Brandon é de Rio Grande do Sul. Meu, fiz isso esses dias. Fiz de novo. Caguei o Yoshi ali. Tem como pegar o Yoshi voando, girando. Tem que pegar e não dá, ó. GS NTSS6450. Obrigado por seguir. Jordeliano. Obrigado por seguir. Obrigado por seguir, não. Boa tarde, Jordeliano. Boa tarde. Lembra da infância sem tantas preocupações, não é? Jogar com os amigos, né? Primeiro jogo que eu joguei foi o Mario Bros. Na casa de um amigo no Phantom System dele. Estava lembrando disso esses dias. Eu nem lembrava disso. Estava conversando, comentando na live e lembrei qual foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida, entendeu? Foi o Mario Bros. 1 no Phantom System. Que era um genérico do Nintendinho, né? Mata defunto é do Guarujá também. Eu moro perto da balsa, ô, mata defunto. Fé e Bolt. Exclamação pegar, galera, para pegar as moedinhas da tela. Jacinto, obrigado por seguir. O Crisman é de Curitiba, Paranazão. Meu primeiro jogo de videogame foi o Atari, entendi. O Jordeliano é de Rio Grande do Norte. Eu tive o Atari, mas o meu primeiro videogame foi o Master System 3, com o Sonic na memória, entendeu? Meu vizinho tinha comprado um Mega Drive e ele tinha um Master System, né? Aí meu pai pegou e comprou para mim. Eu era pobre, né? Não que eu seja rico agora, né? Mas eu era bem pobre, então... Pobre só tem videogame usado dos outros. Nem lembro qual foi o meu primeiro videogame novo. Eu acho que o meu primeiro videogame que eu comprei na minha vida, novo, 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 foi o PlayStation 2. Quando eu já tinha a Lan House, imagina. Eu comprei logo quando lançou. Paguei muito caro. O Zauro é de Goiás. O Zauro é de Goiás. Nossa, o que aconteceu, mano? Eles viram isso? Beleza, vamos para. Foi o Play 2? É, Play 2 tem muito jogo legal, né? Dino Crisis, Symphon Filter, Alundra, Chrono Trigger, Silent Hill. É muito jogo, mano. Não tem nem como. Se eu ficar falando tanto de jogo aqui... Play 2 tem muito jogo bom. Crash, tem Scars, que é um jogo de corrida que pouca gente conhece. É muito bom ele de corrida. Os carros eram uns carros monstros, sabe? Nostalgia, nostalgia. GGzão. É. Eu também, Zauro. Se eu te falar que eu só jogo na hora da live, mano. Eu termino a live e eu desligo o PC e só vou ligar ele de noite para programar a live de amanhã e para usar, entendeu? Eu não gosto de jogar porque quando você joga você acaba ficando cansado, entendeu? E eu quero estar... Eu quero estar... Como que eu vou te falar? Eu quero estar 100%, entendeu? Para na hora de fazer a live vocês aproveitarem o melhor que eu tenho para dar, entendeu? Galera que está chegando, bem-vindos. Esse é o segundo bônus seguido acertado. Já acertei 6 vezes seguida, meu recorde. Será que eu bato meu recorde hoje? Fliston, já joguei. Vinícius! Obrigado por seguir. O 79 seguidor de hoje. Bora que bora! Faltam exatos 15 seguidores para bater 7k. Nico, obrigado por seguir. Brian, obrigado por seguir. Zauro, obrigado por seguir. Jefferson, obrigado por seguir. Peuzin, obrigado por seguir. Manu, obrigado por seguir. Deus abençoe, Deus abençoe. Liliane, obrigado por seguir. Obrigado por seguir, Lili. Igor, obrigado por seguir. Obrigado, NT, por compartilhar. Moura, Aruan. Obrigado por seguir. Lucas, xará do meu filho. Obrigado por seguir. Dedinho no like para aumentar o tempo da live, galera. Seis seguidores. Seis seguidores. Seis seguidores para 7k. Amanda, obrigado por seguir. G, obrigado por compartilhar. Yuri, obrigado por seguir, querido. Deus abençoe. Muito obrigado, galera, pelo apoio. É muito importante para crescer o canal, tá bom? Muito obrigado mesmo. Eliene, obrigado pela Rosinha. Moura, Aruan. Obrigado pela Rosinha. Salve, salve, Cleiton. Tudo bem, querido? Como você está? Obrigado por compartilhar a live. Obrigado, obrigado pela Rosinha, irmão. Galera, que está chegando. Esse é o Super Mario World em português. Seja bem-vindo. Hoje é quinta-feira. São 15h52. É só live ao vivo aqui, galera. Não tem live gravada. Não tem live gravada. É ao vivo, ao vivo. Salve, salve, Castrim. Falsidade e live gravada aqui não tem, galera. Aqui é atenção sincera. Muito obrigado pela ajuda, tá bom? E aquele chat mais lindo e mais educado do Brasil. Quem é? Só aqui, galera. Só aqui. Ninguém fica falando besteira. Brincamos sim, mas ninguém aqui fica falando besteira. Nem fazendo ninguém de beijo, tá bom, galera? Essa é a marca do meu canal. Vlog falido. Boa tarde. Oka. 3, 4, 5, 6, 7. Obrigado por seguir. Obrigado por seguir. Dois seguidores. Dois seguidores para o 7K. Quem será o seguidor de 7K? Vlog falido. Obrigado por seguir. Um seguidor. Um seguidor. Mitsu. Mitsu é o seguidor número 7K. Obrigado, Mitsu. Franci Reis em seguida. KKK em seguida. User 3, 3. Dito. Marcos, Guilherme, Pedro, Ray. Obrigado, galera. Rodrigão. Tamo junto. Obrigado, galera. Tamo junto. Mário derrotou o Leme Copa do terceiro castelo. E mais uma vez triunfou. A jornada do Mário está começando a ficar mais difícil. Você já encontrou as salas dos botões verde, vermelho e verde? As salas dos botões vermelho e verde? Regi! Olha a Regi aí. E aí, Regi? Como está a Tica? Sidneyzão. Obrigado por seguir. Ó a Sandrita. Hello, girl. How are you, my friend? My best. Bora, galera. Pegar as morreditas? Aqui é difícil, hein? Aqui é quem não tem a manha. Don't enter mesmo. É muito difícil. Rodrigo, obrigado pelo te amo. Tamo junto, querido. Será que vai dar tempo de pegar isso? Isso? Ah, não deu. Eu ia pegar isso, isso e aquilo. Deu. Mas vamos, né? Vamos. Vamos. Aqui, ó. Olha lá, galera. É só assim, ó. Só vivendo perigosamente. Perigosamente. Dá para ir assim. Ah, perdi o negócio lá de baixo. Se eu pulasse lá, dá para fazer. Vamos fazer uma loucura. Loucura doida. Michelle, obrigado pela Rosinha. Michelle Ferreira. Meu nome é Diego Ferreira, Michelle. Você é minha charada e sobrenome. Tu vê, Letícia? É perigoso. Perigo. E até agora eu não morri, hein? Até agora eu não morri. Até agora o Vasquinho não me achou. O Vasco não me achou ainda. Olha a minha mamãe. E aí, mãe? Maria Luizy, obrigado por se inscrever. Olha a minha mãe. E aí, mãe? De buenas? Está assistindo eu jogando Mario? Não vou pedir para a senhora fazer chá hoje para mim, que hoje eu fiz. Eu fiz. Antes eu esqueci de fazer o chá. Mãe, faz meu chá. As pessoas vão pensar, meu Deus do céu, esse aí não deve colocar nem o prato. Esse aí não deve colocar nem o prato para comer. Teu pai se chama Diego Dudu. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto. Olha a Erlaine aí. Rolamonos. Opa. Suave, irmão. Suave na nave. Galera que está chegando, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença. Bem-vindos, né? Obrigado pela presença. Pela paciência. Esse é o Super Mario World em português, galera. Português de Portugal. Ora, pois. Esse é o Super Mario da padaria. Super Padoca World. Super Pada World. Lá em cima tem um... Aqui. Tem a vida aqui, ó. Está vendo? Quem gosta de vidas... Aqui tem o negócio de subir. É que eu volto sempre de um jeito, mas... Aqui se você entrar, você perde o Yoshi e volta lá para trás. Eu não entendo o sentido desse negócio, mas beleza. Eu não entendo o sentido daquele cano ali, mano. A não ser voltar para trás o jogo. Você pode pegar alguma coisa? Isso. Troca o teu power-up da pena por um foguinho. Pelo cogumelo. Eu esperto. Vamos lá? Vamos olhar. GGzão. Galera que está chegando. Bem-vindos. Esse é o Super Mario World em português. E você está no canal de E-Games. Retro Games é só aqui. É só aqui. Só aqui, Zicho. Obrigado pela audiência e pela presença. Agora vamos voltar lá, né? Para passar a fase secretita. Eric, obrigado por seguir. Atos, obrigado por seguir. Arturzão, obrigado por seguir. Estamos juntos, galera. Agora é só... Acho que eu não peguei as moedas aqui. Eu vou pegar agora. Vamos lá? Por aqui? Nossa, não sei como eu não perdi o Yoshi. Eu ia perder, mano. Olha. Meu Deus, perdi o negócio. Perdi. Tchap, 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 tchap. Tchap, tchap. Tchap, tchap. Tchap, tchap, tchap. Eu sei o que outra pessoa faz. Retro Games é com o DGames. Eu não estou falando que eu sou melhor que ninguém, entendeu? É que sempre tem os lacradores, né? Por isso que eu dei uma silenciada nele para ele ficar esperto. Às vezes pode ser até o cidadão. O próprio cidadão cria uma conta para falar dele mesmo. Triste, né? É triste. Triste. Poucas ideias, poucas ideias. Complicado, mano. GGzão. Galera que está chegando, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe vocês, tá bom? Júlio. Salve, salve, Julião. Obrigado por seguir. Não é, Luan? Pô. Eu sou melhor que eu mesmo. Eu não sou melhor que ninguém, não, galera. Entendeu? Eu não quero ser melhor que ninguém, não. Eu não me acho melhor que ninguém, não. Eu não estou aqui para ser melhor que ninguém. Tanto que quando eu falo, você joga bem, eu falo, mano, eu nem me acho jogador bom, entendeu? Está certo que eu acertei três vezes o bônus seguido ao vivo, mas eu não sou bom, não. Já acertei seis. Não é, NTE, ao vivo, mano. Quem sabe faz ao vivo. Quem não tem a manha, não entra, não. Pelo amor de Deus. Não é, Josinaldo? Seridó, paraíba. Tamo junto, irmão. Já fiz seis, Erlaine. Não foi seis agora, não. Eu já fiz seis. Eu já fiz seis. Acertei seis seguido. Não hoje. Entendeu? Hoje já foi três. Três seguido. Três bônus. Um alô para Santa Cruz, Rio de Janeiro, do João Martins. Tamo junto, Joãozão. Tamo junto, querido. O que, galera, para passar aqui? Fica aqui. Fica aqui. Aí, na hora que ela passar, tu desce. Entendeu? Tipo um segredo. Não é segredo, né? É tipo uma manhazinha. Igual aqui. Aqui tu vai tipo de no way. Só pega e já era e já sai fora. É que o jogo não te dá espaço para tu pensar. Entendeu? Ou é agora ou é agora. Aqui, ó. De novo, ó. Tá vendo? Fica aqui, ó. É que eu não esperei. Eu fui afobado. Ah! Primeira morte! Primeira morte! Uma hora de live. Morri. Morri. É. Será? Vamos ver. Vamos ver. Fui de Vascão. Para vocês verem que não está com... Não está com... É bom eu morrer porque as pessoas veem que eu não estou usando hacker de vida, não. Entendeu? Olha lá. 98 vida. Entendeu? Não estou usando hacker de nada, galera. Estou jogando normal, mano. E não tem... Não tem segreditos, não. E é na verdade. Luiz! Obrigado por seguir, Luizão. Tamo junto, querido. Meu querido! Seja bem-vindo. O septagésimo... Septagésimo? Centésimo septagésimo. É doido, é? É, burro, é? Tá, burro? É o... Nossa, não acredito que eu morri. No mesmo lugar. Centésimo quarto seguidor! Pontinho. Obrigado por seguir. Não tem como saber seu nome, Pontinho. Bora, vai. Bora. Desembestou de morrer. Morreu duas vezes seguidas. Meu Deus. Meu Deus. Acontece, galera. Aqui é muito... Essa fase era muito precisa, ó lá. Tá vendo, ó? Tu não vai de primeira, ó. É o que eu estou falando, ó. Tu não vai de primeira, o Vasco te acha, mano. É. Ô, Luiz. Eu fechei... Eu fechei, eu acho que... Mais de 90% dos jogos de fliperama, mano. Com meu filho jogando de dois. Ele tinha cinco anos de idade. Ele tinha cinco anos de idade. Foi uma das épocas melhores da minha vida, sabia? Claro, até hoje eu jogo com ele Cuphead. Eu jogo Mario Kart com ele. Eu jogo Guff Trump com ele. Eu jogo Bomberman. Entendeu? Mas, meu... Eu até me arrepio de falar. É muito divertido. Não existe coisa melhor do mundo, mano. Do que você jogar um videogame com seu filho. Não existe. Se inventaram, não me falaram, mano. Não existe. Não existe. Não existe, tipo, você... É uma coisa mais gostosa do que você jogar um videogame com a pessoa que você ama. Ou filho. Ou irmão. Ou namorada. Ou namorado. Enfim. Entendeu? Não existe, mano. Porque... Coisa melhor do que você jogar um videogame com a pessoa que você gosta. Nem assistir série, nem assistir filme é mais legal. Não adianta, mano. Videogame é videogame. Ah, era pra ter ido pro baixo, mano. Viajei. Não tem filho? O dia que você tiver, você vai ver, Carlão. Você vai falar... Pô, bem que o G Games falou. O bagulho é louco mesmo. Bunny, obrigado por seguir. Cleo. É bom demais, né? Nem fala. Rapaz do meu filho, daqui a pouco ele aparece aí. Daqui a pouco meu filho aparece. Minha mãe já apareceu. Minha mãezona. Daqui a pouco meu filhote aparece. Porque ele tá na escola essa hora. GG, milquinha. Foi só pra liberar a estrela, tá vendo? Eu tô liberando as fases. Foi essa? Foi. Agora eu vou voltar lá pra gente fazer a outra. Galera que tá assistindo, bem-vindos, bem-vindos. Fique à vontade, tá bom? Lives todos os dias, às 15 horas. Eu jogo Super Mario World. Jogo hacks de Mario. Também jogo outros jogos, mas é um pouquinho mais difícil. Tipo, eu jogar um Donkey Kong, um Sonic, um Crash. Eu jogo muito hacks de Mario, que são os jogos modificados do Mario. Inclusive, depois que eu fechar esse, eu vou jogar uma hack nova. A Bowser Revenge 4. Eu tenho... Eu tenho... O que é o nome? Eu tenho fechado no meu canal o 1, o 2 e o 3. E agora eu vou jogar o 4, que é lançamento. Lançamento. Inclusive, o cara que lançou é o mesmo cara da hack que eu joguei ontem. E eu... Ah, eu vou por cima. Eu parei de jogar porque... Muito difícil. É muito difícil pra mim. Eu falei, ah não, eu vou... Vou passar. Vou passar. Sério. Levou a minha penita. Por isso que é bom... Ó, se você liberar o quadradinho... Peraí, deixa eu ir ali. Se você liberar o quadradinho... Se você liberar o quadradinho, você não precisa voar. Você clica aqui. Apesar que dá pra ir com o Yoshi. Dá pra ir voando. Tem tanto jeito de vir pra cá. Obrigado por compartilhar e por seguir, Lilian. A fase secreta do Dino Roxo é verdade? Não. Ali é um bônus, né? É um bônus que tu entra com o Yoshi verde. Você pega... Quando você clica na asinha com o Yoshi verde... Você ganha o Yoshi azul, entendeu? Ele transforma. Ou então algumas fases que já tem o Yoshi azul mesmo. É o melhor jogo. Quando eu falo o melhor jogo, às vezes a pessoa vem ignorante, né? Fala besteira. É o melhor jogo pra mim, mano. Pra mim ele é o melhor e pronto e boa. Entendeu? Ah, melhor jogo tua cara. Melhor jogo não sei lá o que. As pessoas ignorantes, entendeu? Pra mim é o melhor, mano. Pra mim é o melhor porque... Ele... Ele tem um gostinho de nostalgia... Meu, sem noção. Eu mesmo... Eu lembro quando eu jogava... Quando eu jogava com os meus amigos, entendeu? Ele me dá uma... Me dá uma sensação bem gostosa, entendeu? Eu gosto. Gosto muito, mano. Tem palavras. O quanto que eu gosto do Mario. Sério, mano. Toda vez acontece isso. Ai. Ai. Aqui. GGzão 100%. Tem sim, Luiz. Mais de 3 mil. Luiz. Lá fica gravado todas as minhas lives. ChristianJC. Boa tarde. Salve, salve, irmão. Tamo juntão. Renato Teixeira. O 79º seguidor de hoje. Tamo junto, Renatão. Muito obrigado, querido. GG Milquinha. Tem aí no meu perfil, mano. Todas as minhas redes sociais. Podem me seguir. Álvaro Gomes. Obrigado por seguir. Seguidor número 110. Pegar ali. Vai que eu preciso. Heitor e Jonas Gomes. Obrigado por seguir. Agora é só a passagem secreta, tá, galera? Agora é só a passagem secretita. Aqui, ó. GSNTSS. Obrigado por compartilhar a live. GGzão. Ricardo Carvalho. E aí, meu irmão? Como você está, Ricardão? Só de buenas? Viu a notificação lá no verdinho que eu deixei? Que eu estava ao vivo? Tedboy. Obrigado por compartilhar a live. Cacaiu. Obrigado por seguir. Álvaro. Obrigado pelas rosinhas. Cris. Obrigado pela rosa. Renatão. Obrigado por compartilhar a live. Galera, segredito aqui, hein? Segredito, hein? Quem não tem a manha, don't enter, hein? Ó, você vai até metade da fase voando. Vou ensinar a fazer mais de 50 vidas de uma vez só, hein, galera? Ó, quando você passar a plantita, tu desce. Desce e continua indo. Continua indo. Mata aqui o bonito aqui, que ele vai te pentelhar. Mateus, obrigado por seguir. Mata aqui. É aqui na frente, galera. Aqui, ó. Aqui que está o segredo, ó. Você pega essa... O pezinho cinza. Vou ir por aqui. Por aqui. Vem até onde estão as plantinhas, ó. No meio delas, galera. No meio delas aqui, ó. Você pula. Ó. Pega a moeda. Pega a moeda e sai correndo igual doido, galera. Como se não tivesse uma manhã. Ó, ó, ó. Ó as vidas, ó as vidas, ó as vidas. Ó. Ó. Ih, ó. Gostaram? Gostaram? Olha, está contando ainda a vida, ó. Está ouvindo? Gostaram? Gostaram? É o Yoshi, né? O Dolly, é o Dolly. Quase esqueci o Dolly. Quase esqueci, Palomitia. É o Dolly. Ian, obrigado por seguir. Hum, da hora, né? Renato dos Santos. Não é mod, não, mano. É o original, tá? Ele só é legendado em português. Da hora, né? Gostaram? Quem não sabia? Bem legal, né? Trem, 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 trem. Aqui tem que matar o... O... O Chucky? Ou Osvaldo, como eu prefiro falar. Antes dele... Supulido! Tem o Nintendo, também faço isso com ele. Tamo junto, tamo junto. Renato dos Santos. Essa manha... Essa manha das vidas eu não conhecia. Agora tu conhece, Renatão. Apertava o P? Hum. Não pode, não pode, não pode. É, ali tu só vai pegar uma vida, né? Fazer ali, tu só vai pegar só uma vida. Let's go! Bruna! Obrigado por se inscrever. E peso. E peso. E peso. E peso. E peso. Vou de rolê, vou de rolezinho. O mesmo nome daqui, Arthur Mesmo nome, mesma foto Renan Obrigado por seguir, querido Número 120 Seguidor número 120 Renanzinho Renanzitio Quem não tem a manha, não entra não Quatro vezes seguida Ao vivo Michel Michel Michael Lozano, direto de Corumbá Mato Grosso do Sul Tu viu, NT Quem não tem a manha, não te enter Igor Jesus, obrigado por seguir Seguidor número 121 de hoje Tamo junto, tamo junto Tamo junto Tu viu, Lili Tu viu, Lilitia Demais, né É demais Tu é, Dojo Tu é, Dojo O original rolo Eu devo ter zerado ele umas Tá, mano Acho que umas 300 vezes, mano Não tenho certeza Mas eu acho que umas 300 vezes o original Eu não jogo tanto o original, entendeu Agora que eu ando jogando bastante Mas eu jogo mais hack Vera Obrigado pelas rosas e pelos Pelas 30 rosas e pelo controle Rosinha, obrigado Muito obrigado, muito obrigado pelo presente Deus abençoe Michele Alves Obrigado por seguir-me A seguidora número 122 Me Salve, Paulo Tudo bem? Obrigado, Vera Novamente, tá Obrigado pelo apoio Tamo junto, querida Gê, 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 Zão Gê, Gê, Zitio Galera que tá chegando Bem-vindos Lives todos os dias Às 15 horas Peraí, peraí, peraí Fábio Fábio Faveiro Obrigado por seguir Michele Obrigado por compartilhar Vou sim, Arthur Vou sim Vou sim Davi Da 17 Obrigado por seguir Fala, Matheus Tudo bem? Tchú, 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 bem? É o original sim Ele só é em português, galera A única diferença dele É que ele é legendado em português É o Mario original Não tem nenhuma modificação Nenhuma, tá? Ele só foi traduzido Salve, salve Felipe Barbosa Tudo bem? Tchú, tchú, bem? O segredo de pegar essa moeda, galera É assim, ó Quando tu vê a moeda aparecer Tu deixa descer o negócio Entendeu? Ó Aí tu pode escolher Pular pelo meio das tartarugas Ou então Tu espera ela passar e pular, entendeu? É que eu passo daquele jeito Que eu acho mais fácil Aqui também, ó Pra quem não tem power up Aqui fica um power up, ó Aqui, ó Também tem moedinha, ó É tudo no lugar que Tipo, você pode Usar pra pegar moeda Jogo sim, jogo sim, Hollow Eu já joguei Hollow Knight Que é o teu nome Eu já... Já joguei todos os Donkey Kong Até o do Switch Já fechei todos 100% no meu canal Eu jogo de tudo, mano Já joguei todos os Sonics Inclusive o Super Star Que é lançamento Inclusive o Sonic Super Star Eu fechei no dia do lançamento Mario Wonder Eu fechei no dia do lançamento Eu jogo de tudo, galera Entendeu? É que assim O jogo que mais O jogo que mais atrai as pessoas Do meu canal É o Mario Então eu jogo Mario E hacks de Mario, entendeu? Mas isso não quer dizer Que eu não jogue Sonic Donkey Kong Crash, Aladdin Hércules Tarzan Peter Pan Pinocchio Mickey Donald Jogo de tudo Entendeu? Inclusive tem todos eles No meu canal Fechado, tá bom? Mais de 3 mil vídeos Dá pra você se divertir Mano Podia até pegar essa tartaruga, né? Será que se eu pegar Aquela tartaruga ali? Ah, matei Esperto Matei Aqui tem duas Também não tem nada por cima Eu não vou voando, não Voando é mó covardia, né? Sem voar Sem voar Sem voar É, Castelvânia Muito bom Tem uma amiga minha Que ela joga Que ela também tem canal, né? Caramba, esqueci o nome dela, mano Ela Ela tá jogando Metroid Tá jogando Metroid Bem legal Ela joga Mas eu nunca consegui jogar Nunca consegui não Nunca peguei pra jogar, sabe? Tem amigos meus que jogam Metroid, Castelvânia Só que eu nunca É que era tanto É que assim A gente viveu épocas diferentes Entendeu? A menina que joga Metroid Até que nem tanto Não são são diferentes Ela deve ter 30 Eu tenho 40 Mas muitos amigos meus Tem 20 e pouco Não tem nem 30 Então eles É... Viveram épocas diferentes Entendeu? Então eles curtem Jogos diferentes Jogos que fizeram minha vida É... Siphon Filter Blue Stinger Scars Twister Metal É... Soul Riven É... Resident Evil É diferente Entendeu? A gente viveu A gente viveu Épocas diferentes E Golobato Obrigado por seguir Pepper Boy Joguei muito, mano Meu videogame era Pepper Boy, né? Master System Joguei muito Pepper Boy Meu primeiro videogame Foi o Master System Meu primeiro videogame Foi o Master System Então joguei muito Pepper Boy É... Turok Turok É... Duke Nukem, né? Duke Nukem Duke Nukem também É tudo... Mesma... Tipo... Mesma... Coisa, mais ou menos Jogos diferentes, né? É... Residente você tem que Jogar ele em português Ô, Lili Tem que jogar ele em português Pra você entender a história Entendeu? Paulo, obrigado pela Rosinha Tu tem que jogar em português Pra tu entender a história Eu mesmo eu joguei A maioria desses jogos Tudo em japonês Que era quando lançava Entendeu? Em inglês ele vinha Só 30 dias depois Então você escolhia Ou jogava o jogo Em japonês Entendeu? Ou esperava 30 dias Quem esperava 30 dias? Eu fechei Eu fechei assim Foi o Resident Evil Fechei assim Silent Hill Fechei assim Siphon Filter Fechei Metal Gear Solid Muito bom Faz tempo que eu não falo Metal Gear Solid Eu já joguei ele no canal Metal Gear Solid É loucura Olha o Supla Parece o Supla Galera Mateus Soares J-Games É possível jogar Hakon de Mario World No PS2 Dá sim Dá sim Mateus Jogava muito Final Fantasy Japones Ah é Eu fechei todos Felipe Fechei todos Todos Final Fantasy Panzaço Tamo junto Tamo junto Tamo junto Os dias como compositor De Ludwig von Coppa No quarto castelo Acabaram A floresta da ilusão Está logo a frente Mario deverá usar a cabeça Para resolver alguns enigmas Eu tive loja de games Eu tive loja de games Então acompanhei a era dos videogames Quando eu era minha infância Depois acompanhei a era dos videogames Com loja Tinha que estar por dentro de tudo Alguns jogos que eu não fechei Eu vi pessoas fecharem Tipo Onimusha Eu vi o cara fechando Onimusha Onimusha era um jogo maravilhoso Cheio de enigmas Cheio de quebra-cabeça Muita coisa do Good of War É copiado do Onimusha O Rigar O Rigar é o jogo Que o Good of War copiou Rigar é um jogo Que o cara tinha um escudo Que ele rodava com uma corrente Entendeu? O God of War é copiado dele Errei Errei Só vamos Agora galera Agora Quem não tem a mãe É Don't Enter Voltou só esse Voltou só o de baixo Ali pra ser 100% GG GG Responde aí Quem é o protagonista do Metal Gear 2 Snake Snake Errei Vamos lá Ah Errei Não acredito que eu errei Galera Errei 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 É o Raiden É o Raiden Faz tempo Que eu joguei Eu lembro Quando tu ia se arrastando por baixo Assim ó Bem legal Raiden Errei Faz parte Faz parte Faz parte Ó a Franci aí E aí Franci De buenas Como estás? Digues Obrigado por seguir Seguidor número 132 Perdi João Perdi Tu viu? O mais difícil é acontecer isso Mas sabe o que acontece Eu vou explicar pra você O que acontece Quando Quando alguém Quando Quando muitas pessoas Me seguem Quando muitas pessoas Me seguem seguido Quando Quando muitas pessoas Me seguem seguido O O meu computador Trava Entendeu? Porque é tudo Resposta Eletrônica Pra Diversos aplicativos No meu computador Então As vezes ele trava Entendeu? Porque Quem entende Sabe Depois que você acerta O difícil é você acertar O primeiro Os outros Se você continuar Mantendo o sincronismo É impossível de errar E eu pulei Sincronizado mesmo Vocês viram né? Não tinha como errar E errou Faz parte Viu? Não tem como Depois que você O difícil é você acertar O primeiro O primeiro é o hard Entendeu? Porque os outros Depois você acerta igual Por isso que as vezes Eu acerto o diferente Eu acerto o bonequinho diferente Mas eu acerto Todos eles iguais Entendeu? Porque eu tô na sequência Entendeu? Eu sei o sincronismo O problema é que Eu dependo da sorte Pra acertar o primeiro É mais sorte Do que habilidade Michael Lozano Tamo junto É Não O problema é Só acertar o primeiro Acertou o primeiro Já era Quando acertei o primeiro Eu fiquei mal feliz Falei Olha Entendeu? Só que Faz Faz parte Meu recorde Meu recorde Continua sendo 6 Calendário da Solidão 2024 Obrigado por seguir Seguidor Número 133 Galera que tá chegando Bem-vindos Quem não me segue ainda Me siga galera Que ajuda muito No crescimento do canal Tá bom? Bia Souza Obrigado por seguir Bia Deus te abençoe Ó Como eles ficam Ficam Igual uns doidos Né Ó Não dá pra pegar o Yoshi Nem Perdeu o Yoshi Galera Nem tenta pegar na água Não tem como O Yoshi é muito rápido Só se ele batesse Em algum lugar E voltasse Muito bom né Mario Olha Que safado Diegão O Yoshi não voa não Tipo o Mario Tipo igual o Mario Não mano O Yoshi só voa com o Mario Yoshi tem asinha Mas só quando ele pega O power up Obrigado Bruninha Pelo te amo Faço sim Felipe Faço sim mano Fora de estrelinha agora É É o Mario O Yoshi ele voa Com o casco roxo Entendeu? Não mas do jeito que ele falou Ele quis falar que o Yoshi Voa sozinho Mas inclusive tem o jogo Do Yoshi galera Quem já viu o jogo Do Yoshi? Tem o Yoshi Wally World Yoshi Craft World Eu tenho todos eles Fechados no meu canal Quem gosta do joguinho Do Yoshi Faz muito tempo Que eu joguei esses jogos Qualquer dia Eu vou pegar um dia Só pra dar uma testadinha De todos os jogos Que eu gosto Sabe? Pra vocês darem uma olhadinha Jogar só o comecinho Sabe? Só pra se divertir É Eu gosto da flor do fogo Stephanie Sabe por quê? Porque a florzinha Do fogo Ela não tira A velocidade Do Mario Entendeu? A peninha Deixa o Mario Lento Eu não gosto não É Ah Quando eu fechei O Resident Evil Code Verônica X Eu fechei ele No Dreamcast Entendeu? Que o gráfico Era melhor E era japonês Ainda Eu fechei Era dois CD Dois DVD Eu fechei O DVD 1 Eu fechei O DVD 1 Aí fui almoçar Depois do almoço Voltei E fechei O DVD 2 Eu tinha lan house Ainda Smile Carlos Obrigado por seguir Imagina É assim galera Vem aqui Pula aqui Deixa isso aqui Aqui Aí você vai fazer assim Pula em um E no outro Aí você corre É o mesmo esquema Que eu fiz Da 50 vida Entendeu? Aí quando você voltar Aqui vai ter mais um Olha lá Viu? Olha lá Viu? Revelação É Ah Flozinha é melhor Em tudo Flozinha Mas não voa Mas não voa Wimow Wimow É isso? Obrigado por seguir Yellow Hirt Obrigado por seguir Música Manda sim Manda sim Quem quiser o jogo É No meu perfil Tem um grupo Se você não conseguir Entrar no grupo Você pode me mandar O seu número No privado Que eu te Te adiciono no grupo E mando o jogo Tá? Inclusive tem todas as minhas Redes sociais Aí quem quiser seguir Tá? Tanto Não acredito Perdi o Yoshi De novo Fica de besteira Tanto a minha Rede social Do canal Como a minha Particular Tá? GG Revelação Obrigado por seguir É Mas apareceu no final João João Apareceu no final Beleza Vou mandar o jogo Depois que terminar a live Tá bom? Diego Milena Rodrigues Obrigado por seguir Eduardo Obrigado por seguir A casa Fantasmite Perdi né? Pior que eu preciso Do Yoshi Pra passar aquela fase Lá de baixo Tchau 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 O que é isso? 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 Eu pulo. Quase fiquei preso. Sacanagem, né? Os bichos fazem a festa, mano. É... G. 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 Tchô! Bora! Oh, meu Deus! Tô voltando! GG Debi! GG Joãozão! GG Debi! GG Joãozão! GG! Facanagem, né? Vocês viram? Se eu pular, eu ia perder o paweira. Apesar que não ia mudar muita coisa. GG! 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 Tullio, obrigado pela rosinha. GG. GGzão, Lucas Bruxo, obrigado por seguir. Poliana, obrigado por seguir. Então, galera, essa foi a parte 1 do Super Mario World 100% em português. Lembrando que amanhã, às 15 horas, vai ter a parte 2 final, tá bom? Vou terminar aqui as fases e ir lá no Star World, fazer toda ela e fechar, tá bom? 96 saídas, 100%. Lembrando, notificação, obrigado, notificação de sistema, obrigado por seguir. E Juninho, obrigado por seguir. Lembrando pra quem não me segue ainda, me siga, galera, que é muito importante pra você receber notificação do horário da live, tá bom? Porque aí aparece que eu estou ao vivo, é só você entrar e me assistir, tá bom? Fora que você ajuda muito no crescimento do canal. Lembrando que no perfil tem todas as minhas redes sociais, tanto a particular como a do canal. Me siga pra você conhecer meu dia a dia, tá bom? Vou nessa, obrigado a todos, tamo junto, até amanhã. Fui. Ana Paula, obrigado por seguir, querida. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.